Olá meus amores, estou aqui de volta com mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Cia Souza. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês falar um pouco de uma fruta, gente, divina, que tem um poder maravilhoso. Eu descobri ela pelo grande poder que ela tem de tirar manchas e ferrugem das roupas, que é essa frutinha aqui verdinha, gente, que é chamada de beriberi. Eu sei que essa fruta sempre varia de nome dependendo da região, mas aqui na Bahia, na região nordeste, ela é conhecida como beriberi. E ela tem um grande poder, tem várias propriedades, também é medicinal e eu vou falar um pouquinho dos seus benefícios aqui para vocês. Ela tem essa cor verde e assim ela está madura, ela fica bem molinha. Eu, quando vi essa fruta, eu lembrei que eu tenho algumas roupas aqui em casa que eu não usava mais porque pegou umas manchinhas, outros pegaram ferrugem e que eu não consegui tirar de forma alguma. Já usei muito cloro, vários tipos de alvejante, várias marcas e não saiu em hipótese nenhuma. Então, eu resolvi fazer esse teste, mas eu quero fazer ao vivo para ver se a experiência realmente vai dar certo e eu vou fazer junto com vocês. Então, eu selecionei aqui três peças de roupas. Eu já tinha jogado muitas forças porque a mancha era muito grande e eu ainda não sabia da existência dessa frutinha aqui milagrosa, né? Vamos ver se ela realmente faz milagre que eu ainda não fiz o teste. Confesso para vocês, se der errado, vai ser aqui ao vivo. Então, antes de eu começar, né? Fazer essa experiência aqui, vamos saber um pouquinho mais sobre o beriberi. O beriberi é uma fruta de nome científico, a verruar bilimbi. E, como todas as outras frutas, ela também possui seus benefícios. O bilimbi-zeiro é uma planta de origem asiática que cresce aproximadamente 15 metros de altura e seu cultivo se dá por meio de sementes ou enxertia, sendo encontrado mais facilmente na região amazônica, norte e nordeste do Brasil. Geralmente, essa planta é mais vista em fundo de quintais e suas folhas pequenas é bastante semelhante ao da carambola. Seu fruto possui a cor verde, com tamanhos que varia entre 4 a 10 centímetros e tem a forma cilíndrica alongada. Possui um sabor bem ácido e é bastante utilizado em culinárias para fazer saladas, geleias, conservas, vinagres, sorvetes, sabonetes, sucos, enfim. Além de ser um ótimo tempero e ainda pode ser substituído pelo limão. Sem falar que é rica em fibras, proteínas, vitamina C e sais minerais. É uma fruta muito próxima da carambola, rica em ácido oxálico e por isso deve ser usada com moderação para não atrapalhar a saúde dos rins. Embora ela também apresenta propriedades medicinais que auxilia no controle da pressão arterial, na glicose e no colesterol. Na medicina popular, o fruto é antidiabética e ajuda a queimar calorias, aliviar a tosse e combater o mau hálito, inflamações retais e cicatrização de feridas. Já a seiva e as folhas é utilizado para combater inchaços de doença como a cachumba, picadas de animais, possuindo propriedades antibacteriana. O beriberi é bastante conhecido por ter um grande poder em tirar manchas de ferrugens. Bom gente, vamos começar a fazer a nossa experiência. Eu encontrei aqui esse macaquito que eu usei ele só uma vez, porém eu coloquei um broche nele, gente, porque ele é bem aberto aqui na frente, ele é bem cavado. Então, eu usei um brochezinho e quando eu fui lavar, eu esqueci de tirar esse broche que deixou ele todo manchado. Isso aqui, gente, é ferrugem. Ficou cheio de ferrugem dos dois lados. Olha aqui também. Eu já lavei várias vezes, usei bem cloro, várias marcas de alvejantes diferentes, mas nunca soltou e por isso eu não usei mais. Tem também essa blusinha branca aqui, que por ser branca eu já usei muito no cloro, mesmo sem usar, eu lavei bastante, mas não saiu essa manchinha, que eu não sei se foi uma nóida, não sei o que foi, eu sei que pegou essa manchinha aqui, que eu não sei que mancha é essa, mas que não sai em hipótese nenhuma e eu não gosto de utilizar roupa manchada. Então, vou fazer a experiência também com essa blusa. E tem essa blusa vermelha aqui, que por ser vermelha eu não posso colocar cloro, que ela é algodão. Então, assim, ela pegou umas manchas e por ela ser de cor e de algodão, eu não posso colocar cloro nele. Então, pegou essas manchinhas, que eu também já lavei várias vezes mesmo, sem usar, mas eu não consegui tirar essas manchas. São muitas manchinhas assim, pequenas, mas não quero soltar de jeito nenhum. E por esse motivo eu não usei, mas como eu gosto muito dela, eu vou ver se eu consigo tirar agora como beriberi também. Então, essa vai ser a terceira peça que eu vou fazer o teste para tirar manchas. Não sei se para tirar manchas ele vai ser tão eficaz quanto para tirar o ferrugem, mas vamos fazer o teste. Então, eu vou começar a fazer esse teste. Eu vou pegar aqui, eu vou abrir, né, esse... Para a gente tirar a mancha, não precisa molhar o tecido, não. A gente vai pegar ela, né, abrir. Vai pegar uma fruta, de preferência madura, que ela tem maior teor de líquido. Eu abri, gente, olha como é ela, gente. Olha para isso. Olha. Ela abertinha. Ela tem muita semente. Uma fruta dessa contém mais ou menos 10 sementes, ou mais. Olha. Porque essa aqui, ela é bem grande, é bem graúda. Então, eu vou esfregar isso aqui sobre a mancha, a parte do ferrugem. Só num casinho mesmo onde tem o ferrugem. E vou deixar ele agir por uns 10 minutos. Vamos ver se 10 minutos será o suficiente para tirar essa mancha, né? Bom, aqui já está bem umedecido, passei em todas as manchinhas. Ele está soltando essa sementezinha dela, tá? Não tem problema. Eu vou retirando aqui a semente. Pronto. Já está bem umedecido o local da mancha. Esse, vou deixar aqui um pouquinho de molho. Essa branca daqui, a mesma coisa. Eu vou pegar, né, ele cortadinho e vou dar umas batidinhas e esfregar ele aqui em cima, ó. Essa brusa mancha só é essa aqui mesmo, mas é a mancha que nunca saiu. Então, vamos ver, fazer um teste. É uma mancha bem preta, bem escura. Então, vamos reservar ela aqui também. E agora, essa vermelha. Vou amedecer bem, esfregar bem. Uma fruta aqui foi o suficiente para tirar as manchas de todas essas roupas. Esfregar bem no local que você queira de algodão, né, até umedecer bem. E essa outra manchinha que está um pouco mais clara aqui em cima. pode esfregar bem a fruta até tirar todo o líquido dela. Prontinho. Todos aqui de molho. Vou esperar agora 10 minutos. Lembrando que aqui depois de 10 minutos é só enxaguar com água, né, e ver o resultado. Então, daqui a pouquinho a gente volta. voltamos, já lavei a roupa, já sequei, né, e acabei de pegar do varal e olha, gente, o resultado foi incrível. Realmente, o beriberi faz um milagre na hora de tirar a ferrugem. não ficou nada. Nessa parte aqui, por dentro, nadinha. Ela não precisou ficar de molho. muito tempo, não. Foi rapidinho mesmo. O resultado foi na sequência. Então, é realmente milagroso. Bom, gente, como o poder da natureza é realmente incrível e maravilhoso. Tantas coisas naturais, tanta riqueza que temos aí e às vezes nós desconhecemos. Então, para tirar a mancha de ferrugem, né, que esse macaquito estava com a mancha de ferrugem, ele tirou mesmo. É realmente milagroso. Então, aprovadíssimo. Então, vamos ver agora essa blusa aqui que estava com aquela mancha desconhecida que eu não sei de que origem foi e para tirar a mancha ela não foi eficaz. Ela apenas clareou e diminuiu a mancha, né, que foi uma mancha desconhecida que eu não sei de que origem foi essa mancha. porém, não foi mancha de ferrugem então ela clareou diminuiu mas ela não saiu então para tirar manchas o biribiri ele não é muito eficaz. Agora vamos ver a blusa vermelha. A mancha da blusa vermelha também foi o mesmo processo. Algumas manchas saíram até diminuir bastante que não dá nem para perceber mais. Outras ficaram bem pouquinho mesmo, olha, bem pouquinho e só ficou essas duas manchas bem pouquinho ficou bem clara diminuiu bastante porém não fez o efeito 100%. Então para tirar manchas desconhecidas ele não é indicado gente mas para a ferrugem sim esse é o principal objetivo do biribiri tirar manchas de ferrugem. Bom gente o resultado foi esse aí o que eu pude perceber foi que para tirar as manchas de ferrugem ele é realmente eficaz ele é 100% e não precisou esperar os 10 minutos não em 5 minutos ele já tinha saltado toda a mancha já outras manchas que parecem é difícil de saltar outras manchas estranhas ele não é eficaz não ele clareia a mancha porém não tira 100% então para a ferrugem realmente o biribiri ele é muito eficaz e solta realmente toda a mancha em poucos minutos então eu adorei amei o resultado e a mancha de ferrugem é uma mancha mais difícil de se tirar mas eu queria mesmo era matar essa curiosidade né de saber se realmente tirava manchas ou não porque antigamente as pessoas tiravam manchas assim usando o biribiri para eles eram eficaz era suficiente porque antigamente não existia essas variedades de produtos hoje em dia que tem no mercado para tirar vários tipos de manchas então antes era assim e eu fiquei um pouco curiosa e quis fazer a experiência aqui junto com vocês mas valeu a pena espero que vocês tenham gostado e é isso aí a gente tem que estar preparado para enfrentar cumprir desafios passar por experiência senão a gente nunca vai saber qual é o resultado então espero que vocês tenham gostado se você ainda não foi inscrito é só clicar nessa foto aparecendo aí e para assistir outros vídeos também super legais é só clicar nessas miniaturas que estão aparecendo aí do lado então foi isso gente um beijo a gente se encontra no próximo vídeo fui